Atenção pessoal, uma carteira de criptomoedas sofreu um hack aí que já passa de 50 milhões de reais em criptomoedas e os próprios desenvolvedores soltaram um alerta, atenção, retirem as suas moedas porque nós mesmos não sabemos o que está acontecendo. Então vamos entender essa história, meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto, te convido aí a se inscrever e deixe um like nesse vídeo porque assim você me ajuda bastante e assim você diz para essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil para você. O segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro. Então se você quiser conhecer, clica aí no segundo link. Tendo dito isso, vamos então compartilhar aqui o que aconteceu. Então meus amigos, a carteira de criptomoedas nativa da Algorand, a MyAlgo, ela foi atingida aí por uma exploração que pode ter resultado em um prejuízo de cerca de 10 milhões de dólares, o que daria aí 50 milhões de reais. Isso em tokens algo na stablecoin USDC e também outras moedas acabaram sendo atingidas. Daí tem o aviso, abre aspas, importante, aconselhamos enfaticamente a todos os usuários que retirem quaisquer fundos das carteiras mnemônicas que foram armazenadas na MyAlgo. Como ainda não sabemos a causa raiz dos hacks recentes, encorajamos todos a tomar medidas de precaução para proteger os seus ativos. Então o pessoal ainda não sabe exatamente o que está acontecendo. Para quem não conhece, a Algorand, ela é o ativo em 37º lugar no CoinMarketCap. Então a gente não está falando aí de qualquer moedinha, qualquer ativo. Ela chegou a ter uma queda de 10% e nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente vê uma queda de 4% no dia e 2,67%. Então, no geral, ela não chegou a ter uma queda expressiva. Gente, 10% no dia no mercado das criptomoedas é algo que pode fazer uma pessoa ganhar ou perder muito dinheiro, mas no geral não é muita coisa, é só o café da manhã. A gente sabe que, inclusive em 2017, o próprio Bitcoin oscilava todo dia, 10%, 20% e estava dentro da normalidade. Mas, ainda assim, essa leve movimentação para baixo, discrepante do mercado como um todo, é oriundo desse hack aí que aconteceu. Claro que tem muito food envolvido, mas o que realmente preocupa é o fato dos próprios desenvolvedores que eles não entenderem exatamente o que aconteceu ou como foi feita esse roubo aí, essa invasão. Eles entendem apenas os aspectos superficiais, que é o mesmo que eu estou passando aqui para você, mas, tecnicamente, ainda a situação não foi explicada. Então é até irônico a gente observar essa situação, por quê? Normalmente você fala assim, não deixe seu dinheiro em corretora de criptomoedas, não deixe seu dinheiro em corretora, deixa dentro de uma carteira. Daí você vai lá, usa a carteira, muitas vezes, como é o caso, a própria carteira nativa de uma rede, e daí acontece o hack, né? Pô, esses dias eu noticiei para vocês também uma outra carteira que também passou por isso, que é a carteira ED, também é uma carteira muito utilizada. Eu conheci ela em 2018, cheguei a... Eu tinha fundo na... aliás, eu tenho fundo ainda na ED, é pouquinha coisa, mas tem lá. E, infelizmente, também teve esse problema aí avassalador. Então, no fim das contas, quem manteve o dinheiro na Binance, por exemplo, na Coinbase, na Huobi, enfim, numa corretora de criptomoedas, com exceção da FTX, acabou não tendo problema nenhum no meio dessa história. Mas, obviamente, que a melhor opção para você é uma carteira... Eu vou até colocar aqui na tela, tá? Não estou ganhando dinheiro com isso. Ó, tem a Crypto BR. A Crypto BR tem algumas opções de carteiras aqui, interessantes, né? A que eu uso é essa daqui, ó, a Trezor T, mas no momento eles estão em lista de espera. Eles têm essa Ledger Stacks, a venda aqui, e tem a Ledger Nano S. Mas, às vezes, a hora que você acessar já está disponível. A gente sabe que é um valor um tanto salgado, é caro, tem uma carteira, aliás, uma chave de acesso físico como essa, né? Mas, ainda assim, a gente sabe que é a opção mais segura que tem. Então, muita gente usa aí carteira de navegador, carteira online, ou deixa dinheiro dentro de corretora. Gente, dinheiro dentro de corretora você vai deixar só aquilo que você vai utilizar, aquilo que você vai operar. Pô, se você tem uma banca de R$10.000, por exemplo, você não faz ordem de R$10.000, você não faz ordem de R$5.000, você não faz ordem de R$2.000, você vai fazer ordem aí de R$50, R$100, R$200, né? Ou, quando for aquela certa ali, e você for aquela pessoa mais arrojada, quem sabe você faça uma ordem de R$500, mas você não vai operar tudo. Então, você deixa na corretora a porcentagem média que você vai utilizar naquele dia, e o resto você deixa numa carteira, de preferência com chave de acesso físico igual essa que eu mostrei aqui pra vocês, que vende aí na CryptoBR, tá bom? Então, tendo dito isso, pessoal, muito obrigado aí por ter assistido, e antes de ir embora, deixa um like, por favor. Até mais!